Verdadeiro samba paulista No dia 13 de maio, crioula vira senhora Adeus morena, que amanhã eu vou embora Aiô de Belém, aiô de Gatá É cheira de pau a fico, morão de catarapá Aiô de Belém, aiô de Gatá É cheira de pau a fico, morão de catarapá Nossa senhora da senha, madrinha de São João Eu também sou a fiaça, a dica da cor do céu Aiô de Belém, aiô de Gatá É cheira de pau a fico, morão de catarapá Aiô de Belém, aiô de Gatá É cheira de pau a fico, morão de catarapá Morena, quando eu morrer, não me deram em nossa casa Me deram no campo de paz, onde foi campo de casa Aiô de Belém, aiô de Gatá É cheira de pau a fico, morão de catarapá Aiô de Belém, aiô de Gatá É cheira de pau a fico, morão de catarapá Minha padre me confere, me confere o que quiser Querem me mostrar bonita, minha padre também quer Aiô de Belém, aiô de Gatá É cheira de pau a fico, morão de catarapá Aiô de Belém, aiô de Gatá É cheira de pau a fico, morão de catarapá Eu não confio daqui, nem aqui quero morar Eu sou de Firafica, mas não me avô meu natural Aiô de Belém, aiô de Gatá É cheira de pau a fico, morão de catarapá Aiô de Belém, aiô de Gatá É cheira de pau a fico, morão de catarapá